Nós defendemos a vida, eles a morte de bebês no ventre da mãe. Nós defendemos a família, eles o kit gay. Nós machamos pra Jesus, eles pela maconha. Nós apoiamos um presidente ficha limpa, eles um ex-presidiário. Essas eleições deixam bem claro que existem dois lados, o lado do bem e o lado do mal. De que lado você está? Em defesa da família. Obrigado.